Liu Caero disse hoje, dia 13, que Fania Rodrigues é a mentirosa e que tinha sido informada sobre o fim do Somos Portugal, ao contrário do que te há feito crer. Fania Rodrigues não consegue deixar de ser falada. Numa altura em que se fala que a sua relação com Jorge Frado está tremida, que o programa que fazia na TV e o Somos Portugal vai acabar, agora a apresentadora foi acusada de mentir. Fania, que é, na Parada das Estrelas disse que está à espera que Jorge Frado ganhe a coragem para a pedir em casamento, disse também que foi apanhada de surpresa pela decisão da TV e de José Eduardo Muniz a retirar do ar o programa de domingo, que vai ser substituído por Manuel Luís Goxa. Não foi apanhada de surpresa. A Fania é uma mentirosa. Aquilo que ela disse foi que não sabia, que tinha sido apanhada de surpresa e na realidade foi informada, tanto ela como os colegas dela, que o programa não ia continuar. Ela é uma mentirosa. Aquilo que tentou fazer foi meter a TV e em causa... Portanto ela é mentirosa. Atirou-lhe o caieiro, sem meias palavras, durante o Manhã 900, de hoje.